Janduardo, meu filho, que ética é essa, Janduardo? Pelo amor de Deus, só a outra. Pelo menos essa outra é na garrafinha, hein? Tu é na boca do litro, tá vendo, né? Que não presta pra casar. Tu já tá vendo que esse aí não presta pra casar, não. Não vem copar, não. Sim, mas isso aí não equivale agora, não. O que... Desse litro. O que... Toma, Nathira, põe pra dentro. O que equivale aqui agora é o que o Janduardo pediu pra eu fazer. Sim, Janduardo. Tu pediu pra mim gravar, porque disse que eu convidava a Nadiella pra isso e pra aquilo. Pra que é mesmo? Vai logo direto ao assunto, porque... Eu não vou morar aqui não, se decida. Andar de baico. Tu quer convidar ela pra andar de baico? Sim. Mas tu não só tem uma bicicleta? Não, não. Ela é me emprestada. E a outra é a do Manu, é? É. Ela tá pegada a menina. Ela é me emprestada. E aí, Nadiella, tu aceita? Aceito. Tu aceita. E agora, aceita namorar comigo? Boa, ainda não. Ô, menina. Janduardo acha que é fácil. É só dizer, menina, tomar uma caixa de chocolate. Menino, bora andar de baico e pronto. A menina já tá na deles. Janduardo não é assim não, Janduardo. A pessoa tem que ir com calma. Tem que ir com sensibilidade. Sensibilidade, você nem o que é isso? Mas não é assim não. Tem que ir com calma. Bora, bora, bora. Já que vai andar de baico, bora logo. E eu fui atrás. É de pé. De pé, ainda. E ainda com o celular na mão gravando. Não, isso aí tá errado. Espera aí, deixa eu pegar pelo menos meu chinelo. Devagarzinho. Mas vocês vão devagar, né? Porque se for ligeiro, eu nem vou. Então me espere. Ô, xuxu, xuxu, xuxu. É, vocês são quase o mesmo tamanho, só que na de armário é maior um pouquinho, Janduardo. Só vai ter que usar salto. Porque ela cresce mais. E aí tu vai na rosa E aí tu vai na de Manu, é? Não, eu quero ir na outra Não, essa aí é muito pequena pra mim Não, e essa aí é da minha cor Vai ajudar, deixa eu ajudar Mentira, tu não é azul, porque eu sabe que tu não é azul Ela também na rosa Ela também na azul Bora, bora Já que vamos, vamos logo E ainda não me levar, não? Só vou aqui, Debrinha Se eu cair na de ela Já deixei mais É brincadeira, eu vou de pé Vambora, mora Meu Deus Quer dizer que eu sou Não sei nem o que pra ficar aqui Vendo vocês andarem de bicicleta Enquanto eu vou de pé O que é isso aí, Janduardo? Galera, a bicicleta tá cheia de espina aqui Meu Deus Rapaz, a bicicleta tá desmontando E a cela dela ainda é coisada Oh, meu bem, ainda tem que botar Galera, a bicicleta não tem freio Tá tirando o negócio aqui Não tem freio O pneu tá sacando Janduardo mesmo se convidou A cela daquela ali tá subindo Não tem freio E o negócio da mão aqui Esse negócio aqui ainda sai Tá agora tirado Isso aqui ainda sai Eita, Janduardo, é arrumação As bicicletas não tem nem muito tempo de cobrada Já tão tudo acabada Graças ao seu, Janduardo Vamos pra pôr lá a parede do tanque Oh, invenção E jubileu sempre atrás Porque jubileu é desses Não mete o pé ali não, Janduardo Vai devagar Agora eu quero saber como é que vocês vão devagar com essa bicicleta sem freio Acompanha a menina Mete os papos nela Acompanha a menina Ei Ela vai não cair Eu acho que ela vai cair aqui Ainda é tu Ei, não, já vai devagar, não, já que eu tô de pé Vocês tem as brincadeiras de vocês Negócio de andar de bike E eu é que me lasco aqui Tem que contratar uma pessoa pra gravar agora Que eu não vou ficar bem aqui não O bom é que não tá soltando o blog Meu Deus do céu Misericórdia, Janduardo Ei Por que tu não chamar ela pra banhar nesse tanque? Olha o tanqueão aí Por que tu não chamar ela pra tomar banho nesse tanque? A piscina tá furada Ei Vamos tomar um banho de tanque depois? Não, acabei de tomar banho Depois Não, depois Você tá falando depois, né? Agora não Só umas porcas que ganhei de verriguando É, só umas porcas Algum boi entra Porra é, beber água Não tem peixe pra me morder não? Não, não tem peixe não, mulher E aí só tem umas piranha É pouquinhas coisas Os tubarãozinhos aqui não tem nada não Aí só tem piaba, mulher É, porra é, é Bora continuar E aí, tu aceita? Aceito E agora ela tá aceita Não tem namorado com eu? Não tem nada Ah, jubileu Ah, jubileu sempre vindo Jubileu ama nós, né? E eu te dou jubileu de presente, ei Agora eu quero Ah, meu Deus A gente dá lembrulha, jubileu E dá pra ela Cadê? Oxe, tem mesmo, olha isso Aí é coisa, não é não? Galinha d'água Não é galinha d'água, não? É saruê Saruê? Que é saruê? Que masquei, é galinha d'água É galinha d'água Não é marreca não, nem pato Marreca, pato Viu, não é que tem pato? Pato é Viu, não é que vai ver no lugar Que eu acho que aqui nem pato não tem Pois tem galinha d'água mesmo Aqui mal tem jubileu É pato preto É, é, jubileu, jubileu É, é, jubileu Acho que eu pedi jubileu nega pra mim Brincadeira, eu quero é meu gato Não jubileu Galera, meu gato insumiu, galera Desde ontem o bichinho sumiu Até agora nada Mas eu tô na expectativa Que ele vai caçar o caminho de casa E vai vir se embora Que ele tá doido Não é possível que ele vai me deixar sozinha Que é vagabundo Sim, galera Continuando Eu acho melhor não é voltar Eu já cansei Vocês pelo menos estão de bicicleta Assim jubileu correndo atrás de um bichinho É, mas a natureza é ruim É, jubileu Só tá aqui, nós vamos voltar agora É, bora Melhor não é voltar Vamos voltar Que eu já cansei Vocês pelo menos estão de bicicleta aí Não mete pele não Assusta o fruto, pneu Ou derrota Deixa eu dar cola que o jubileu dentro da cesta Pega isso Ele não faz coisa não Porque tem medo Vem aqui, jubileu Vem Tô vendo você me atropelar Não sei porquê Eu tô fazendo o que eu posso Janduardo, tu tem que jogar mais cantado na menina Eu acho que tu tem que jogar mais cantado Acho que vamos jogar em cima dela Não, eu acho que tu tá sendo muito feirada Eu acho que tu tem que chegar mais nela Ai, tu vai cair brisinho de mim Eu acho que tu tem que chegar mais nela, Janduardo Tu tá muito fraco, Janduardo Cadê os teus ensinamentos? O que que é? Parece que é a primeira vez, Janduardo Parece que é a primeira vez que tu chegou na menina É a primeira vez que eu já chamaria Claro, filha, não é a primeira vez que eu já chamaria É, a primeira vez que tá dando certo mesmo Mas tu tem que ir Se tu fosse mais jogador de... Se tu cantasse ela mais direito E te falasse mais corbunho pra ela É doido que eu já tava namorando com um filho Meu Deus do céu O que é isso aí, hein? Não, não, quem viu? Não tá dando certo não Ah, é bom pra descer Eu disse que não tá dando certo Eu acho melhor agora vocês... Acho melhor vocês não dá Acho melhor vocês dois e dar uma voltinha sozinhos Eu encerro o vídeo por aqui Vocês tá dando uma voltinha por aí Mas de onde eu vejo, ó Não confio em vocês não Confio em vocês não Se é melhor vocês dêem uma voltinha Vamos dar uma voltinha, vamos Tchau Aí vocês vão se divertir um pouquinho Tchau Tchau E ando direito Eu tô prestando atenção daqui, viu? Não é porque eu não tô gravando agora Eu vou parar Ah, que eu não vou estar prestando atenção, não Galera, o vídeo foi esse, falou?